E o itens novos grátis aqui no Roblox 2023 Se inscreve, se inscreve, se inscreve Bora lá, se você fica por dentro das notícias Eu sou o Tuca Gamer e bora para o vídeo Olha aqui ó O cobra leão, temos aqui o cobra leão Nesse dia muito legal Olha que temos aqui também o rosto com cabeça de emoji Essas cabeças pessoal são animadas Ou seja, elas tem efeitos especiais Temos aqui um olho fechado com a língua de fora Temos aqui o zóio torto Temos aqui a lua, você queria a lua, a lua está aqui Tem também o sol, é claro E se tem o sol tem o terceiro planeta do sistema solar Que é a terra, ela se mexe pessoal, é muito legal A terra fica girando, 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 beleza E também temos aqui o cabeça de Smurf E o mais especial de todos, que todos queriam É o Homem da TV Compra o Homem da TV Você quer pegar esses itens de graças? Eu ensino você a pegar Aí no vídeo do lado, você clica nele Você aprende a como pegar sozinho Itens novos, exclusivos Se inscreva, venha jogar comigo Até mais, tchau 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 Tchau